Opa, bom dia! E aí, seus preguiçosos que tem medo da carteira de trabalho? Vocês sabem que dia é hoje? Não sei. Exatamente. Hoje é dia de testar a nova atualização do Kawaiorundi. É isso aí. Vamos ver como que essa geronda tá depois de dois anos. Mas antes de começar os nossos testes, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo do vídeo. E se ainda não for inscrito aqui no canal, faça o favor de se inscrever. Mas era só isso mesmo, agora já. Pode roubar. Beleza, beleza, rapaziada. Aqui estou eu com o Kawaiorundi 2024, 100% atualizado. E como vocês já podem ver, essa tela de menu aqui tá muito, muito diferente, mano. Sério, da última vez que eu joguei isso aqui, há uns 40 anos atrás, a tela de menu dessa geromba só tinha um único botão. E agora tem até como colocar skin. Então, sem perder tempo, já vamos colocar a skin mais lendária de todas. É... Parece que não tem como colocar porcaria de skin nenhuma. Aff, que sem graça. Bom, então o jeito vai servir com o Steve cabeça de caixa mesmo. Caramba. Parece que agora tem até como jogar em servidores. Mas pelo visto tem que ligar a internet pra isso. KKKK, eu não sou nem louco. Porque eu tenho certeza que se eu ligar a internet vai aparecer um milhão de anúncios em um segundo. É impossível. Onde estou? Nossa, eu achei que depois que a tela carregasse eu iria ver tudo rosa. Mas pelo visto parece que eu me enganei. Não, eu não me enganei. Ah, e antes que vocês me perguntem. Não, essa cópia não tem uma textura secreta que deixa a textura igual a do Minecraft original. Eu já procurei e não achei nada. Mas seria muito da hora se tivesse. Certamente que sim. Se é louco, mano. Eu tava com muita saudade de pegar madeira dessas árvores de Danone. Tá no não, gurus. Acho que ele morreu. Eu também. Caramba. Se é louco, mano. Tem um cavernão muito, muito grande, grande aqui pra baixo. E eu acho que eu vou dar uma explorada lá. Até porque eu não tenho muita coisa pra perder mesmo. Mas antes de partir nessa aventura. Vamos fazer pelo menos umas ferramentas de pedra pra não ficar de mãos abanando lá embaixo. Isso sim é uma craft table de macho. Beleza? Agora sim já podemos descer. Ah, eu não filmei a parte que eu fiz as ferramentas de pedra. Pro vídeo não ficar repetitivo. Mas pode confiar que eu não peguei no criativo. Rapaz, cê vai brincar nem rapaz. Já tem um ferrinho dando sopa aqui pra nós. Vai-te embora seu estrone de jumento vai pegar ferro de outra caverna. Oxi, oxi, cara. Sai fora achado não é roubado. Vamos aproveitar que tem um pé de laranja bem aqui na frente. E vamos comer pra recuperar um pouco da vida que aquele zerro ela tirou. Oxi. Quem apagou a luz? Quer saber? Eu vou emeter o pé dessa caverna fedorenta e procurar um lugar mais. Adivinha quem está falando? Eita, eita, volta, volta, eita, volta, volta, eita, volta, volta, eita, volta, volta, volta. Ufa. Se eu tivesse demorado só mais um segundo, certeza que eu tinha virado espetinho de churrasco. Já faz umas duas horas que eu tô aqui camperando só esperando aquele zerro ela daquele esqueleto sair da porta. Bom dia. Ah, seu magricelo guardar caixão é coisa de trapaceiro. É, agora parece que dá pra nós subir de boa. Sobe, 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 sobe. E é claro que essa geromba iria tá de noite. Que sorte. A-a-a-a da onde tu apareceu, a-a-a-a-a-a. Socorro. Oh. Acho que aqui embaixo ele não consegue me acertar. O miserável é um miserável. A situação aqui tá feia, hein, mano? Pra todo lugar que eu quero ir, tem um bicho querendo me colocar na churrasqueira. E pra acabar de lascar tudo, eu tô só com um coração de vida. Se qualquer bicho encostar em mim, eu vou jogar no Vasco. Nossa, nossa, mano Eu nem acredito que eu consegui sobreviver a essa noite só com um coração de vida Caramba Olha que nascer do sol Fabuloso Eu tenho uma música perfeita que combina bastante com esse momento É... É impressão minha Ou essa vaca tá com as tetas na perna Oxi, oxi, mano Eu já vi muita coisa sem sentido em todos esses anos testando cópias de Minecraft Mas uma vaca com as tetas na perna eu juro que é a primeira vez Que absurdo Cruz credo, mano Que textura mais horrível Feia, capenga, escrota, lixo, horrorosa Tá até me dando agonia de ficar olhando pra isso Mas agora eu fiquei com uma curiosidade Será que a textura desses bichos vai mudar se nós domesticar eles? Bom, é isso que vamos descobrir Bruh Como assim? Tô entendendo nada Oxi, eu achei que a textura iria voltar ao normal Mas ficou, foi mais bugada que antes KKKK Subiu? Cadê a teté? E eu não sei se você percebeu Mas eu estou perambulando por aí com apenas um coração Alguém me ajuda, por favor Ai, nossa, nossa, nossa Olha o que eu achei É aquelas frutas vermelhas que não recupera quase nada de fome E são cheias de spin Melhor do que nada Por motivos de fome, segurança e falta de ovelhas Eu acho melhor me deslocar para outro lugar Até porque eu já passei por muita coisa desagradável neste local Certeza que aquele trombadinha queria me assaltar Olha só que delícia Olha só que maravilha Tem uma civilização de pessoas civilizadas bem ali Tudo que eu mais quero é chegar lá e tirar uma bela de uma soneca Um miserável baiano Mas antes de tirar a soneca da realeza Eu tenho que dar uma olhada nas coisas que o nosso Mano Ferreira deixou pra nós Isso sim é uma porta de macho Doze obsidias Uma maçã furada cheia de minhoca Uma picareta toda enferrujada Um pão de queijo mofado E sete cogumelos Que na verdade são mudas de carvalho Beleza? Agora vamos logo dar aquela cochilada Porque eu tô louco pra montar aquele portal do Nether No dia seguinte Beleza, belezinha Aqui me parece ser o local perfeito pra nós fazer esse portal tribo full Perfeito Agora sem mais enrolações Bora lá ver como que tá essa carniça de Nether Sempre que eu vejo essa poeira branca Eu penso que tá nevando no Nether Nossa, eu imaginei que essas árvores aqui do Nether iriam ser cor de rosa também Dois reais ou um presente misterioso Oxi oxi sai fora cara Eu nem te conheço Essa cópia aqui tá atualizada na versão 1.20 Então eu não fiquei surpreso em saber que o Nether não mudou porcaria nenhuma Vem pra cima seu pedaço de estrume Então minha rapaziadinha Infelizmente chegamos ao final de mais um vídeo Se você aguentou chegar até aqui Não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo do vídeo E de se inscrever aqui no canal Sobre essa atualização do Kawaii World Eu até que gostei Tem como colocar skin Jogar em servidores Jogar com amigos E a versão tá atualizada na 1.20 As duas únicas coisas que eu não gostei dessa atualização Foi a quantidade de anúncios E essa textura que deixou muito a desejar Então a nota para essa cópia é 8,9 Eu acho que é uma nota mais do que merecida Mas então é isso rapaziada Agora eu vou ficando por aqui Tenham todos uma ótima semana Tchau 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 Olha o miniboy, olha o miniboy, olha o miniboy, olha o miniboy!